Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar para mais um programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. E eu já vou logo apresentando aqui os nossos debatedores, a minha direita, Maria de Fátima Miranda. Muita paz. A minha esquerda, Nelson Tavares. Olá a todos. E lá na ponta esquerda, Berenice Lima. Olá. E esse microfone, Berenice? Olha lá, Berenice. Isso, melhorou agora. Agora tá bom. Então tá ótimo. Ali na parte técnica está o Pablo, atrás dele dando um passe o Sander. O Caio está nas câmeras. E a Sheilinha já, lá com um sorriso muito bonito. O pessoal quando viu a Sheilinha no programa analisando os fatos, o cara mandando mensagem, dizendo que a Sheila é linda. É, então, ligue para a Sheila. Debate na Rio é jornalismo espírita interativo no ar. Então, vamos ligar. Você tem o telefone aí já aberto. 3386-1400, 3386-1400, é o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Você também pode participar do programa por mensagem de texto no WhatsApp. Telefone 98486-7633. 9-8486-7633. Um grande abraço também para você que nos acompanha pelo ZYJ462-1400 kHz AM. É o seu famoso radinho de pilha, o pessoal fortíssimo do pessoal de Magé, Berenice. Recebi um monte de fotos do pessoal de Magé, lá com seus radinhos de pilha, aqui do Rio também. E aí começaram a me mandar fotos de rádios gigantes, aqueles micro-systems, rádios chiques, tem tudo que é de tipo de rádio. O pessoal nos acompanhando forte, nossa audiência é muito forte ainda no AM. O Gerson já destacava na época, Gerson Simões Monteiro, que a Rádio Rio de Janeiro ocupava a terceira posição no AM no estado do Rio de Janeiro. Ficando atrás apenas das grandes, que são a Globo e a Tupi. Isso é muito bom para a gente. Um grande abraço também para você que nos acompanha pela internet. Então, www.radioreidejaneiro.am.br Pelo site você consegue nos ver, nos ouvir. Vai lá no menu, você tem a opção ouça ao vivo ou a opção veja ao vivo. Então, pelo site você também pode nos acompanhar. Pelo site você também pode utilizar no seu smartphone ou tablet. Então, não precisa mais ter um aplicativo para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Você, pelo site, você entra no seu smartphone, você entra no seu tablet e vai conseguir ouvir normalmente a Rádio Rio de Janeiro de qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo. Mandar também um grande abraço para os nossos amigos do Facebook. Eu sempre procuro divulgar o tema com antecedência. O pessoal já vai participando, comentando. Isso ajuda muito porque já vai nos dando material para a gente trazer programas, dúvidas. Então, sempre procuro divulgar na minha página do Facebook. E a gente já vai trocando ideias, mesmo a partir de sexta-feira a gente já começa a trocar ideias sobre o tema. Então, mando um grande abraço a todos os ouvintes que nos acompanham também pelo Facebook. Nos auxiliando porque pelo Facebook vocês conseguem se tornar, tornarem-se multiplicadores da Rádio Rio de Janeiro. Porque quando você compartilha um programa da Rádio Rio de Janeiro, você está fazendo com que ela se torne conhecida. E graças a isso, graças a essa ferramenta que o Facebook nos oferece e os grupos de WhatsApp também, a gente consegue fazer com que mais e mais pessoas conheçam a Rádio Rio de Janeiro. Nós temos hoje ouvintes que não são espíritas e são muitos que são simpatizantes da doutrina espírita. Temos ouvintes que são evangélicos, recebo várias mensagens de ouvintes evangélicos. Mensagens bastante respeitosas, por sinal. Nunca recebi nenhuma mensagem agressiva. Olha que coisa impressionante. Eu também, de católicos também. Muitos ouvintes católicos e até ateus. Questionando, mas sempre respeitosamente. Eu acho que nesse momento que a gente vive, com essa polêmica das redes sociais, com tanta agressividade, eu fico feliz em ver que a Rádio Rio de Janeiro consegue despertar nas pessoas sentimentos mais nobres. Mesmo aqueles que não são espíritas, nos escrevem pelo Facebook ou nos mandam mensagens de uma maneira muito carinhosa, por vezes, até discordando por questões doutrinárias das suas religiões, mas respeitando a postura e a mensagem que a Rádio Rio de Janeiro leva para todos os ouvintes. Então nós agradecemos a todos vocês, agradecemos àqueles que fazem parte do Clube da Fraternidade. Se a Rádio Rio de Janeiro existe, se nós estamos no ar, se os nossos funcionários estão aqui trabalhando, é graças a todas aquelas pessoas que anonimamente nos auxiliam participando do Clube da Fraternidade, com uma pequena contribuição mensal, mas que possibilita que a gente mantenha uma estrutura com que a gente possa pagar os nossos funcionários, que não são poucos, e possa levar essa programação que toda família pode ouvir. Nesses dias de tanta violência, de tantas notícias negativas, é muito bom saber que você vai poder ligar o seu rádio e colocar numa emissora que vai trazer paz, que vai trazer notícias boas, que vai colocar a gente para cima. Não é que a Rádio Rio de Janeiro esteja completamente alheia às situações difíceis porque nós estamos passando, não é isso. Mas nós temos muita coisa boa acontecendo também que precisa ser divulgada. Num momento como esse, a gente precisa lembrar que o bem é muito mais forte que o mal, e que depende de nós sintonizarmos com o bem ou com o mal. Então a Rádio Rio de Janeiro tenta trazer as notícias do bem, da paz, e evidentemente fazendo uma reflexão sobre as notícias negativas para que a gente aprenda a lidar com elas. E o tema de hoje, ele é mais do que nunca importante nesse sentido, que é a questão do sofrimento. Muitas pessoas relatam estarem sofrendo muito com tudo que está acontecendo em suas vidas, com tudo que está acontecendo no nosso país. Por que da dor? Por que do sofrimento? Então, vamos ler aqui a página que nós buscamos, a produção do programa para hoje, que foi tirada do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 5, que é bem sofrer e mal sofrer. Então vamos ver, é uma mensagem de Lacordaire. Diz ele, Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas, ah, bem poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiver descoragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente da bondade de Deus. Tenha desouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar, que não é enviado à frente de batalha, não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar, e não aspires a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhes reserva os seus louros em um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratais de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação, eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser traduzido assim. Bem-aventurados os que tenham oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus. Porque eles terão sem duplicado as alegrias que lhes faltam na terra e após o trabalho virá o repouso. Então, aí é belíssima página do livro Evangelho segundo o Espiritismo, bem sofrer e mal sofrer pelo Espírito Lacordaire. Então, vamos agora ouvir os nossos debatedores. Maria de Fátima Miranda já começa a ir respondendo a pergunta da produção do programa, que é a pergunta que todo mundo faz, Miranda. Por que sofremos? Qual o motivo do sofrimento? O sofrimento, ele é um mecanismo para que nós possamos evoluir. Nós vamos observando, quando ele fala no início, que na terra todos sofrem. E quando nós vamos ler Joana no livro O Homem Integral, ela diz que o sofrimento faz parte do mecanismo de evolução na terra. Nos reinos vegetal e mineral, ele se encontra na embrionária percepção das plantas que sofrem as agressões e hostilidades do meio. E também vai estar presente no processo evolutivo dos animais. Então, quando nós chegamos à condição de homens, esse sofrimento vai expressar o nosso nível de rebeldia, porque a felicidade e o sofrimento eles serão avaliados de acordo com o nosso nível de maturidade. Nós vamos encontrar criaturas que já desenvolveram uma docilidade à lei, Deus, né? Que passam por determinadas situações muito dolorosas e enfrentam tudo com serenidade, com paz, com harmonia. E outros que vivem uma vida de relativo conforto, na menor dificuldade, entram em desespero e causam sofrimento. Então, nós vamos observando que a dor, ela é o mecanismo básico da evolução. Agora, o bem ou o mal sofrer vai de acordo com a nossa rebeldia, né? Aqueles que já são mais dóceis ao chamado do pai, eles procuram ver nas experiências mais difíceis as lições, o ouro da experiência. Enquanto nós estamos mergulhados nas ilusões do mundo, qualquer desconforto gera para nós um transtorno. E aí, além de sofrermos, geramos sofrimento àqueles que estão à nossa volta. Nelson Tavares. Por que sofremos, Nelson Tavares? Olha, antes de responder, eu queria recomendar a vocês a leitura do livro Plenitude, Autoria Espiritual Joana de Ângeles e Psicografia do Médium Divaldo Pereira Franco. Eu entendo, e eu acho que isso é relativamente pacífico, que o livro Plenitude é um livro de leitura indispensável para aqueles que passam por dificuldades agudas e em especial para aqueles que passam por problemas como depressão, síndrome do pânico, dificuldades de relação, de fobia social, porque o livro todo vai ser uma reflexão sobre a origem do sofrimento, sobre os mecanismos de superação dessa dificuldade e vai trazer uma proposta terapêutica de superação dessas dores. Aliás, uma das discussões que eu acho que está previsto para hoje é a diferença entre sofrimento e dor. Com certeza. Eu vi alguém postou isso, acho que foi Berenice. Bom, respondendo a pergunta objetivamente, Joana de Ângeles explica que o nosso cérebro vem preparado para absorver altas cargas de frustração e de toda a questão hormonal que a gente recebe em virtude disso. Acontece, porém, que diante de dores muito agudas, o indivíduo por dificuldades de ordem pessoal, quer dizer, não é um problema do corpo, é uma questão do espírito, esse corpo absorve de maneira menos eficiente essas frustrações, essas adversidades e ele começa a cultivar mecanismos que são de alguma forma de auto-punição. Se a gente disser para uma pessoa que passa por sofrimento que a responsabilidade por esse sofrimento é também dela, a pessoa não aceita isso. mas o estudioso da doutrina precisa reconhecer que a causa da dor e a causa do sofrimento estão não é na conduta do indivíduo porque buscou esse sofrimento necessariamente, mas estão na maneira como ele escolheu de, em reagindo diante da adversidade de maneira equivocada, não ser capaz de diluir como o cérebro estava preparado para fazer as dificuldades que a vida apresenta. não estou dizendo que necessariamente todo mundo que passa por dificuldade buscou essa dificuldade, isso até existe em condições patológicas, mas aquele que sofre de maneira aguda, de maneira desproporcional é alguém que desaprendeu a usar os mecanismos que possui para enfrentar as dificuldades, não tem nenhum problema nisso, não tem crítica nisso, a doutrina espírita convida você para o conhecimento do evangelho e para o conhecimento ou autoconhecimento para que você superando essas dificuldades possa ter momentos mais felizes que é aquilo que a gente busca para todo mundo. Vamos ouvir agora ela, Berenice Lima, ela está ansiosa ali, Berenice, nos ajude, Berenice, por que sofremos? Pois é. Precisamos entender primeiro por que sofremos para depois podermos encontrar a solução para lidar com o sofrimento. É sempre uma opção nossa sofrer. Quando Jesus fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso foi uma frase que ficou muito encafifada na minha cabeça quando eu cheguei na doutrina espírita. Que verdade era essa? Ia me libertar de que? De quem? E para onde é que eu ia com essa liberdade toda? O que seria isso? Até que eu comecei a entender esse processo que nós somos espíritos, nós estamos aqui de passagem, que nós estamos vivendo sob uma lei, uma lei de ação e reação, sob a lei do livre-arbítrio, sob a lei da responsabilidade das decisões. Então, quando a gente entende isso, a gente se liberta de muitas coisas. E aí a gente começa a entender que a dor, na verdade, que é o problema em si, o desafio em si, ele é necessário para o nosso crescimento. Agora, há o sofrimento no sentido que nós entendemos dessa aflição, dessa agonia, dessa angústia que nos dá, geralmente é uma coisa que nós optamos por isso, porque muitas vezes nós temos essa agonia toda por coisas que não nos pertencem, por desafios que não nos pertencem de jeito nenhum. Às vezes, eu fico pensando, a gente estava lá em Maricá esse final de semana, onde as pessoas assistem bastante aqui a rádio Rio de Janeiro, um grande abraço para todo mundo de Maricá. É o Centro Espírita, nosso lar, nossa, todo mundo falou da gente, falou de vocês, do debate que participa, só participo uma vez por mês, mas foi muito interessante. Temos que aumentar a sua participação. E aí, o que acontece? A gente tem que pensar assim, esse desafio, essa dor que eu estou passando, se eu tivesse dinheiro, resolveria? Aí, se a resposta for sim, aí a gente já começa a perceber que a gente não tem um desafio, não tem um problema, a gente tem uma despesa. E às vezes, a gente passa a vida inteira numa agonia danada, numa aflição danada, por conta de uma despesa que nós criamos e que ela não é necessária. Então, primeira coisa, o que é a dor para você que está nos ouvindo e nós aqui? Faça uma reflexão, o que você poderia falar isto é um desafio, isto é uma dor? Aí, depois analisa, é uma dor mesmo ou é uma despesa? E essa dor começou como? Aí, nós vamos lá no Evangelho, as causas atuais das aflições, que podem ser desta vida que não estava na programação reencarnatória, mas, como nós estamos sob uma lei de causa e efeito, nós decidimos erradamente, precipitadamente, e aí vem o que? Essa agonia. Tanto que Clarencio, em nosso lar, ele fala o que? Toda precipitação gera desastre. E o Nelson falou uma palavra-chave, frustração. Nós precisamos, inclusive, ensinar as nossas crianças a lidarem com as frustrações. Esse final de semana, eu estava na praia e tinha um casal, tinha vários, como estava manso o mar, tinham várias famílias com várias crianças. Um casal apenas deixou uma criança, mais ou menos, em torno de três anos, sozinha na beira da praia. Os pais estavam de olho. E a onda vinha, mas era uma onda assim, levíssima, sabe? Era assim, estava em rio das ostras, um negócio assim que, para acontecer algum desastre naquela praia, a pessoa tinha que estar com muito empenho, né? E aí você vê que a criança, ela ficava em pé, aí a ondinha vinha, ela enterrava o pé, ela caía, dentro daquela frustraçãozinha ali dela, ela ia se superando. No começo, ela começou a chorar, chamando os pais, aí os pais, não, você consegue, vai. E outras crianças que os pais não deixavam participar desse tipo de frustração, desse tipo de desafio, e que nitidamente você percebe que aquilo ali vai repercutir em algum momento, né? Da pessoa não fazer os enfrentamentos da vida. Mas a gente está aqui, junto com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é que realmente é o nosso farol para aliviar essas nossas aflições, que muitas e muitas vezes não são nossas. Então nós já estamos aqui com muita gente participando, um grande abraço aqui para a nossa querida Amanda de Niterói, a Maria da Ilha, ela colocou assim, boa tarde Eduardo, Miranda e Berenice na mesa hoje, será que merecemos tanto? Socorro divino. Amo todos vocês quatro. Para nós. Beijos. Maria Gelaberte, dele do governador. Muito obrigado Maria. Marco Antônio, de Duque de Caxias, está sempre conosco também, um grande abraço. O Marcelo Cordeiro, de Piabetá, o pessoal da Baixada aí, como eu estava falando aqui, estou ligadinho em vocês aqui, um grande abraço, meu amigo. Mais quem aqui, também está... gostaria muito de agradecer a todos vocês por existir a Rádio Rio de Janeiro. Pois em 2014, quando eu estava para me suicidar, sentei e resolvi escutar a rádio, uma rádio, e ficou, caiu, a rádio caiu, alguma coisa assim, chorei muito como estou agora. Muito obrigado. Ficou um pouco truncado aqui, Maria, mas o que nos toca aqui, da mensagem da Maria, ela agradece pela existência da Rádio Rio de Janeiro, pois ela coloca que no ano de 2014, ela estava pensando em cometer o suicídio, sentou, resolveu escutar a rádio, e graças a isso, ela, com certeza, alguém, aquilo que a gente dizia no início do programa, você vai ligar na Rádio Rio de Janeiro, e sempre vai encontrar alguém que vai te trazer uma palavra de conforto. Diferentemente, infelizmente, da mídia em geral, em que se você estiver deprimido e ligar a televisão, aí com o risco de você ficar mais deprimido ainda. Então, obrigado, Maria, por compartilhar aí, conosco, a sua história. Ela dizia, eu escuto até hoje, pois aprendi que nada acontece por acaso, nem o sofrimento. Muito obrigado mesmo. O Éder Luiz, de Minas Gerais, muito obrigado aí por estar conosco. Maurício, do Ceará, como responder a pergunta do programa, depois das colocações da Miranda, do Nelson, Tavares e da Berenice? Poxa, é verdade, não. Foram muito felizes nas palavras esclarecedoras. Abraços, espetaculares sotaques da Miranda e da Berenice. A Miranda é de Maceió, Alagoana, não é isso? Isso. Berenice é paraibana. Nelson é carioca da gema? Eu sou carioca mesmo. Carioca da gema, né? Então, unindo aqui, é o Nordeste. Diretamente do Nordeste. O pessoal está adorando os sotaques aí. E mais gente aqui participando, já estou dando aqui o destaque, a Égna do Valqueiro, um grande abraço. Ela diz assim, o sofrimento e a dor são do espírito, e nós temos que ter fé para superar e vencer. Então, vamos falar sobre isso, o Nelson já tinha tocado no assunto. Dá o pontapé inicial aí. Tem diferença entre dor e sofrimento, Nelson? Como é que é isso? É, alguns... Bom, vou trazer algumas visões diferentes. Alguns dizem assim, a dor é algo indispensável porque todos precisamos passar por ela, estamos num mundo de provas e dispiações, mas o sofrimento não, porque é aquilo que decorre da maneira como você enfrenta a dor. Há aqueles que dizem, por sua vez, que a dor é um fenômeno físico e que o sofrimento é um fenômeno emocional. Mas quem passa por dores muito agudas sabe o quanto sofrer dói também fisicamente. A pessoa tem uma dor física por conta desse sofrimento. Ainda que as visões sejam diferentes, eu acho que o que a gente precisa, no final das contas, chegar à conclusão é de que a dor é um processo que a gente ainda, por conta da condição do corpo, da condição do planeta, a gente vai passar por ela. Agora, o controle sobre a intensidade do sofrimento, esse está nas nossas mãos, porque depende de treinamento, de estudo e de trabalho. Trabalho no campo do bem. Agora, o Pablo, que está causando um grande sofrimento em todos nós. Eu fico nervoso de ter que explicar correndo o negócio. A gente vai voltar ao assunto, a diferenciação, a Berenice vai falar sobre isso também, a Miranda. Dor e sofrimento, tem diferença? Como é que a gente pode lidar com isso? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Depois você vai corrigir. Bate na Rio! Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. A Amazon Origem distribui no estado do Rio de Janeiro um mix de ômegas da Amazon Strutio produto rico em ômega 3, 6, 7, 9 vitamina A e E na proporção ideal da necessidade humana e o melhor esta composição aumenta muito rápido a sua imunidade. Lembramos você que o óleo de avestruz da Amazon Strutio Caixinha Verde é alimento natural sem conservantes. Ouça esse depoimento. Meu nome é Francisco Humberto de Feitas Azevedo sou médico há 45 anos trabalho hoje na área de geriatria de homeopatia de nutrologia sou o único especialista em oncotermia da América Latina trouxe um aparelho da Alemanha e trabalho com câncer nós sabemos da importância dos ômegas e dos óleos uma vez que nós não produzimos o nosso organismo não é capaz de se sustentar sem que tenha essa suplementação externa fica aqui a indicação de que o melhor de todos os ômegas é o óleo de avestruz porque ele contém também o ômega 7 que é fundamental para a pele com os ômegas e o óleo de avestruz principalmente indico a todos os meus pacientes até os pacientes com câncer porque facilita a recuperação dessa doença terrível que é o câncer no Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo você encontra o óleo de avestruz e outros produtos nas maiores farmácias lojas de produtos naturais e também em nossa loja na Cadeg telefone 2589 1022 2589 1022 ou através do nosso site querooreodeavestruz.com.br conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com você que é empresário pequeno ou grande porte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba radioriodejaneiro.am.br estamos esperando por vocês já está nas bancas do jornal Correio Espírita leia na edição de março a incansável busca pela paz a educação contra a violência entenda sobre a reencarnação na parábola dos talentos e saiba como o suicídio pode ser evitado essas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br a companhia teatral Os Mensageiros apresenta Entre Dois Mundos peça dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco que fala sobre os espíritos anônimos e famosos que vem explicar o que encontraram após a desencarnação de 7 a 29 de abril sábados e domingos às 7 e meia da noite no Tijuca Tênis Clube Rua Corte de Bonfim 451 Não perca Peça Entre Dois Mundos do diretor Kaique Assunção Há vários postos de venda Para saber mais ligue 3088-6519 ou 99531-5853 3088-6519 ou 99531-5853 CYJ462 CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Estamos aqui muito felizes a Berenice está ali monitorando o Facebook e ela falou que daqui a pouco a gente vai chegar a 200 compartilhamentos A questão do compartilhamento é fundamental Nós vimos aqui a nossa ouvinte a Maria relatando que graças a Rádio Rio de Janeiro ela deixou de cometer um suicídio e quantos e quantos relatos igual o da Maria a gente já recebeu de pessoas que graças a Rádio Rio de Janeiro estão hoje aqui vivas porque ouviram uma palavra de conforto uma palavra de esperança uma palavra de coragem no momento de dificuldade de dor de sofrimento Eu sou Eduardo Araújo estou aqui na companhia da Maria de Fátima Miranda quem estiver aí nos acompanhando pelo vídeo ela está aqui à minha direita à minha esquerda Nelson Tavares e Berenice Lima os sotaques maravilhosos de Berenice Paraibana e a Miranda quer fazer uma correção aqui que senão o povo vai pegar a Berenice Paraibana eu sou alagoana mas não especificamente de Maceió no sertão nordestino pão de açúcar porque tem ouvintes do programa lá então não é justo deixar de fora com certeza as margens do Rio São Francisco é isso aí Maria de Fátima Miranda e nós estamos falando hoje sobre o sofrimento por que a gente sofre como lidar com o sofrimento e lemos uma página belíssima que está em Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 5 item 18 bem sofrer e mal sofrer do Espírito Lacordaire eu vou ler aqui um pedacinho que ele fala o seguinte quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos porque deles é o reino dos céus não se referia aos sofredores em geral porque todos os que estão neste mundo sofrem quer estejam no trono ou na miséria isso é que é interessante Lacordaire destacar a gente muitas vezes equivocadamente acha que o sofrimento está ligado à miséria está ligado à pobreza não você tem nas classes mais ricas tanto sofrimento ou mais até dizem os espíritos Allan Kardec tanto no livro dos espíritos quanto no evangelho que a prova da riqueza ela é muito mais perigosa do que a prova da miséria pelos arrastamentos que ela conduz e aí ele continua dizendo o seguinte o desânimo é uma falta Deus vos nega consolações se não tiver descoragem então Lacordaire está aqui destacando que a gente precisa ter coragem para superar o sofrimento é preciso ter coragem nós não podemos ter uma atitude passiva temos que lutar e aí ele vai dar uma dica ele diz que a prece é um sustentáculo da alma mas não é suficiente por si só é necessário junto da prece que ela se apoie numa fé ardente na bondade de Deus tem desouvido frequentemente que Deus não põe um fardo pesado em ombros frágeis o fardo é proporcional às forças como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem ele insiste na questão da coragem ali anda aí resignação e coragem e lá no final ele diz bem-aventurados os aflitos pode portanto ser assim traduzidos bem-aventurados que tenham a oportunidade de provar a sua fé a sua firmeza a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus porque eles terão centuplicado as alegrias que lhe faltam na terra e após o trabalho virá o repouso então é aí a belíssima página do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec no seu capítulo 5 item 18 e aqui uma participação também interessante já que o programa é sobre sofrimento é a Luís Aquino ela fala assim boa tarde excelente programa ouvir Berenice Lima é sempre um prazer enorme sofrimento para mim é quando a internet cai e não posso ouvir a rádio então quando a internet cai o sofrimento dela é imenso ela manda um abraço para todos nós muito obrigado nós que mandamos um abraço para você também Luís Aquino ela é do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era então Miranda a gente estava começando o Nelson ficou lá no sofrimento danado que estava chegando no intervalo vou deixar ele falar de novo sobre isso a diferença entre dor e sofrimento dá para fazer essa diferença? a dor é esse mecanismo evolutivo que todos os seres enfrentam o sofrimento é justamente a maneira como nós lidamos com o enfrentamento nessa dor quando ele nos diz que bem pouco são aqueles que sabem sofrer bem porque para que nós possamos sofrer bem temos que suportar e esse suportar significa enfrentar cada um a si mesmo né mas nós vamos nos condicionando a enfrentar por fora então lutar por fora é fácil porque tem recursos de belicosidade no mundo e em nós através dos maus pensamentos dos maus hábitos agora vencer por dentro é difícil porque nós temos que vencer a nós mesmos é o bom combate de que Paulo fala e quando ele nos diz do recurso da prece e associar a essa prece a fé é porque a fé é essa entrega e nós só nos entregamos quando nós confiamos e só confia quem tem certeza então nos faz repassar a nossa compreensão de Deus e das leis que regem a vida só um detalhe eu esqueci aqui você que está chegando agora você pode participar também do programa o telefone está aí aberto a Xelinha está lá atendendo é o 3386 1400 3386 1400 você pode também mandar a mensagem pelo whatsapp no telefone 98486 7633 98486 7633 pode também nos acompanhar pela internet em www.radioredejaneiro.am.br pela internet você pode ver e ouvir ao vivo a Rádio Rio de Janeiro e claro mandando um grande abraço a todos vocês do Radinho de Pilha famoso e aqueles que estão colaborando e muito hoje com a gente intensamente no Facebook compartilhando o programa então você que está no Facebook é impossível você não conhecer alguém que esteja passando por uma grande dor por um grande sofrimento então compartilhe esse programa hoje a gente acho que vai bater os recordes de compartilhamento Berenice vamos ajudar porque é uma mensagem que vai levar coragem que vai levar resignação a fé para aquele que esteja passando por uma grande dor e aí Berenice qual a diferença tem diferença entre dor e sofrimento? é esse sofrimento que é essa nossa aflição muito grande é uma opção realmente nossa nós precisamos é ir passo a passo diante de todas as nossas dificuldades diante de todos os nossos desafios a gente passo a passo se baseia no Evangelho nas causas das aflições que pode ser dessa vida e no passado vamos ver se é essa dor que nós estamos identificando que às vezes nós falseamos as nossas dores às vezes nós colocamos peso onde nós não deveremos colocar e os livros ajudam muitas vezes no mundo de hoje inclusive muitas vezes a gente se aflige com relação à mídia que às vezes parece que impõe uma postura muito grande então nos atendimentos fraternos às vezes a gente percebe da aflição muito grande relacionada à beleza não só à saúde mas à questão da beleza e eu acho eu sempre falo que os livros são remédios para a nossa alma tem um livro que se chama Instante da Vida que é de Humberto de Campos pelo Chico Xavier que tem lá um trecho um texto da Marilyn Monroe que foi a mulher mais linda foi a mais populosa digamos assim popular altamente popular foi a mulher mais cobiçada pelos homens pelas mulheres que estava bombando na época na mídia e ela vem falando relato sobre a mulher sobre as necessidades da mulher sobre as finanças sobre a beleza então nós precisamos ler para ver o que que ela pode nos auxiliar para a gente sair muitas vezes da nossa aflição porque nem sempre as nossas dores estão relacionadas à doença muitas vezes estão relacionadas às despesas muitas vezes relacionadas à aparência que a gente quer ter e não tem relacionamento que queremos ter e não conseguimos então a gente precisa ler identificar o que que nós estamos passando e ler e tem um livro que é remédio para a alma gente esse livro não deixe é um livro pequenininho se chama filhos de deus é um livro da joana de angeles psicografia do divaldo franco e ele tem em áudio disponível na internet para você escutar porque ali são injeções de ânimo de coragem de vigor para que façamos uma análise do que que realmente está nos afligindo e se realmente é necessário nós impormos e sabotarmos a nossa felicidade impondo uma aflição impondo um sofrimento que não nos pertence vamos ler sobre isso vamos nos enxergar como espírito mesmo imortal que estamos aqui numa passagem quando a gente começa a identificar isso isso nos dá uma liberdade de ação e de decisão muito grande porque nós podemos decidir a qualquer hora a que mundo frequentar quer ir para os mundos felizes? vamos está na nossa mão decidir nós não precisamos de nada absolutamente nada Kardec quando pergunta aos espíritos falando assim o que é necessário para evoluirmos agora? só isso olha conhece a ti mesmo e ele ainda pergunta e nós podemos com o nosso esforço próprio vencer as nossas mais tendências os espíritos falam que sim e com esforço muito pequeno e olha esses mentores o seu anjo de guarda o seu mentor quer muito te ajudar eles querem nos ajudar porque eles nos amam eles investem em nós eles querem nos dar anos nos dar coragem e muitas vezes nós podemos usar isso pela oração para essa união mental com os nossos mentores e assim nos superarmos e às vezes a gente deixa de passar e a gente fica optando pelas guerras íntimas as guerras mentais as guerras familiares e o tempo passa a gente desencarna morre de vergonha aí faz um planejamento reencarnatório vem novamente e comete as mesmas bobagens mas vamos vamos ler vamos ler no sentido de nos conscientizarmos da leitura e vendo cada livro cada página como remédio para a nossa aula a participação aqui da Lourdes Viana tem a ver também vou deixar o Nelson voltar no assunto que o Pablo interrompeu ele lá com o intervalo a Lourdes Viana querida amiga que eu mando um grande abraço diz a dor é inevitável mas o sofrimento é superável e aí Nelson quer complementar? é um pouco isso o sofrimento Joana diz que também ele é inevitável na condição ainda evolutiva que estamos a intensidade desse sofrimento é que de alguma forma pode ser amenizada ela até diz olha é rápido a frustração responde por sofrimentos que seriam evitáveis não fossem as exageradas esperanças do homem as suas confusas ideias de auto merecimento que lhe confundem crenças falsas na possibilidade de não possibilidade que não lhe estão ao alcance porque se supõe criador de títulos que normalmente não possui a criatura se frustra entregando-se a reações inesperadas de depressão ou de cólera fugindo da vida ou atirando-se rebelde contra ela e os seus valores então a gente ainda não tem condições de superar em absoluto o sofrimento mas a gente consegue aprender com ele a crescer a própria Joana antes de começar o capítulo 3 eu acho do livro antes de iniciar o capítulo 4 do livro Plenitude ela vai lembrar com muita propriedade que o homem oriental se livra do problema o ocidental costuma suprir o sofrimento com remédios essa fala na verdade é de Jung ela cita então é uma forma de mostrar como a gente se comporta de maneira diferente quando a gente se livrar do sofrimento enfrenta ele trabalha a questão e a gente não muitos buscam medicamento como uma forma de anestesiar empurrando mais para frente e agravando o problema nesse livro Plenitude inclusive é que ele é baseado todo o programa de cura e autocura que foi desenvolvido pela Luzia Matias lá do Centro Espírita Leão Adeni e muitos centros agora também tem isso por quê? porque aqui ela fala também dos passos de autocura pensar em Deus praticar o bem cuidar dos pensamentos cuidar do corpo então aqui nesse livro a Joana identifica e dá o passo a passo do método de cura e autocura para nós espíritos essa questão sobre o bem sofrer e o mal sofrer Miranda tem um caso uma personalidade que eu admiro muito que se chama Jerônimo Mendonça Jerônimo Mendonça ficou conhecido como gigante deitado a partir dos 20 anos de idade ele ficou definitivamente numa cama um quadro grave de paralisia pela artrite reumatóide e aí diz o seguinte que ele ficou 3 meses deitado plenamente impossibilitado de se locomover depois ele usou muletes durante algum tempo enquanto ia lecionar porém ele acabou mesmo tendo que ficar numa cama ortopédica acometido pela artrite reumatóide progressiva o quadro dele do Jerônimo era tão desolador tão difícil que mesmo sobre efeito de medicamentos os seus amigos tiveram que fabricar uma cama especial e colocar sobre o seu peito um saco de areia de 30 quilos para que ele pudesse suportar a dor ele recebeu de um amigo a doação de uma Kombi para poder ser levado às palestras Jerônimo tornou-se orador espírita podemos dizer que ele conseguiu transformar seu leito numa tribuna ambulante ele deu palestras por todo o Brasil e por meio dela conseguiu realizar um grande e valioso trabalho olha que interessante o que diz aqui o texto quem conheceu Jerônimo Mendonça afirma que ele estava sempre rindo esse homem que aos 20 anos um jovem ficou deitado numa cama e não é só deitado numa cama não com dores violentíssimas a ponto de terem que colocar um saco de areia de 30 quilos para que ele pudesse suportar a dor no seu peito diz aqui que ele estava sempre rindo gostava de um bom bate-papo e de cantar também certa vez o espírito do doutor Fritz disse-lhe que ele tinha doença dos 3 6 cama karma e calma os amigos sempre levaram Jerônimo ao cinema e também a outros lugares para se distrair e aí ele sofria muito porque mesmo nessa situação tinham pessoas que o agrediam e rapidamente para passar para a Miranda tem uma historinha aqui estando certa ocasião justamente num cinema uma moça tropeçou em sua cama e explodiu mas não é possível aonde eu vou está o aleijado vou a uma festa o aleijado está lá esse aleijado me persegue aonde eu vou ele está Jerônimo Pendonça pensou consigo e agora a moça está revoltada nervosa mesmo tenho que lhe dar uma resposta mas não quer irritá-la ainda mais o que dizer e aí ele respondeu mas também minha filha você não para em casa ela olhou atônita e começou a rir riram juntos ficaram amigos então você vê num exemplo de uma pessoa que estava passando por uma grande dor uma situação muito difícil que eu não consigo me imaginar na situação desse companheiro e conseguia ter esse bom humor esse carinho em nenhum momento ele ficou com raiva da moça e a moça foi extremamente agressiva com ele e ele não ficou com raiva e ainda conseguiu torná-lo uma amiga e isso é um bom exemplo do bem sofrer não é Miranda? é porque ele não permitiu que a dor física gerasse nele um mal as dores morais são aquelas que maltratam o espírito e para a dor física existem recursos na terra para que sejam minimizadas no mínimo mas as dores morais são a aceitação e a superação se ele estava ali no resgate numa busca de reequilíbrio com a lei ele se permitiu isso ele agasalhou a oportunidade deu o testemunho dele aceitou superou e é exemplo para todos nós em dimensões diferenciadas nós vamos encontrar a Amazônia Zércules vamos encontrar a Irmã Dulce que sofre dores que muita gente não conhece e nesse momento nos ouvindo existem pessoas anônimas passando por verdadeiros martírios tanto torturas físicas quanto maus tratos que são as dores morais e elas dão lição para os seus familiares não murmurando resignados existem criaturas que nem saem de casa saem de casa exclusivamente para ir ao médico quando estão muito mal ficam dentro de casa dando todo o suporte para que a família tenha o seu dia a dia organizado enfrentando humilhações e dão testemunho porque não transferem as lições mais graves que a vida convida para sobrecarregar ninguém então a dor física tem a corrigenda para ela mas a dor moral só a mensagem do amor da paz e do evangelho é verdade eu tenho um amigo muito querido que ele fala para mim que foi assim a maior coisa boa que aconteceu na vida dele foi uma grande complicação financeira que ele teve ele perdeu tudo tudo e ele falou que aquilo ali naquele momento ele viu que ele salvou toda a família porque do jeito que as coisas estavam indo ele tem quatro filhos e ele ia perder os quatro filhos então que a dor financeira que é uma dor muito grande ele falou que foi a grande salvação e quando a gente estuda o nosso lar parece incrível né Berenice a gente está dizendo aqui que um homem dizer que perdeu tudo e isso foi a salvação dele exatamente e aí por isso que é importante a gente ler principalmente as obras de André Luiz porque fala dos nossos casos e lá tem o caso do Almeida que ele faliu inclusive por conta até do pai do André Luiz e quando o André Luiz encontra com ele no mundo espiritual fica com vergonha e o Almeida vai lá e fala cara eu estou muito bem porque olha só graças a Deus que seu pai não aliviou a minha dívida eu vendi tudo até o piano da minha filha tive que me mudar para um lugar no interior reconstruir a minha vida e foi a melhor coisa do mundo porque fez com que eu não ficasse distraído no mundo isso é para que a gente entenda para que a gente compreenda e nos enxergue como espíritos imortais que essa caminhada aqui tem uma finalidade o Geronimo de Mendonça ele fez uma opção por viver bem diante da dor dele e eu tenho uma amiga minha que ela teve um problema que aí o diagnóstico era a cegueira e falaram olha mais ou menos em 5 a 7 anos você vai ficar cega o que ela fez ela mudou de profissão ela foi estudar psicologia porque antes ela era engenheira então ela meio conseguia ela foi estudar psicologia e ela disse que foi esse período de 5 anos ela ficou cega depois de 5 anos ela falou que a sensação que ela teve é que ela só viveu esses 5 anos como se para trás ela ficou tão distraída que ela não prestava atenção no mundo ela falou que só veio prestar atenção ela gosta muito de rosa que a roseira existia quando falaram para ela que ela ia ficar cega e ela começou a prestar atenção nas flores na natureza ela descobriu ela falou Berê eu descobri o mundo em 5 anos quando ela ficou cega ela tinha 40 então ela falou é só de 40 anos para trás é como se eu nunca tivesse visto nada nos 5 anos que eu soube que eu ia ficar cega foi os 5 anos que eu consegui viver no período de 45 anos e é tanto que hoje quando a gente fala para ela sobre as cores alguma coisa assim que a gente vai descrevendo ela fala que está tudo na mente dela porque tudo que ela olhava ela bebia aquilo que ela olhava e ficava impregnado então ela disse que isso foi uma coisa muito boa foi quando ela começou a perceber que ela existia você falou em perda de visão e o Jerônimo Mendonça ele também perdeu a visão isso diz aqui que permaneceu assim nessa situação há cerca de 32 anos preso ao leito paralítico e com o agravante da perda de visão ele quase não dormia e aproveitou para estudar bastante o espiritismo aí perguntaram para ele assim o que é a felicidade? ele disse a felicidade para mim deitada há tanto tempo nesta cama sem poder me mexer seria poder virar de lado olha que situação em outra ocasião ele disse casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso sempre mantendo esse bom humor a gente está chegando aqui ao final do programa pediram para você repetir o nome do livro Filhos de Deus Filhos de Deus ele é um livro pequenininho e ele também tem áudio disponível no Youtube é só você chegar lá e botar Filhos de Deus Joana de Anjos que está lá na voz do Divaldo isso para mim em alguns momentos da minha vida serviu como remédio eu ia lendo ia ouvindo e leia para si para você porque teve alguém aqui que falou assim como é que a gente faz para um parente nosso entender que a dor não é dele a melhor maneira é nós darmos o exemplo nós oferecermos os livros a leitura mas darmos sempre o exemplo porque ninguém faz com que ninguém entenda alguma coisa nós é que precisamos agora realmente quando nós damos o exemplo de tudo é uma semente que fica que muitas vezes só quando a pessoa desencarna que aquela semente vai florescer vamos agora Nelson sua despedida e também falar sobre o programa depois a Berenice também falar momentos com Joana deixar um abraço para todo mundo todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e convidá-los para assistirem assistirem não para ouvirem hoje às 17h30 programa momentos com Joana de Anjos Maria de Fátima Miranda comigo e com hoje o Eduardo está então tá mas Maria de Fátima e eu às 17h30 e antes às 17h tem nós agora está com o livro Ação e Reação eu e a Deusa estudando minuciosamente e é maravilhoso porque para cada ação sempre tem uma reação o nome do programa é Ação e Reação porque é sempre o título do livro que estamos estudando e o livro atual é Ação e Reação tem uma novidade a gente agora está fazendo orientação sobre o direito do consumidor toda terça e quinta no programa Manhã na Rio amanhã nós vamos falar no programa Analisando os Fatos ao meio dia sobre as terapias espíritas baseado numa matéria publicada aí pelo portal da EBC o Sistema Único de Saúde aprovou várias terapias alternativas no SUS então a gente vai falar sobre isso e falar sobre quais são as terapias que o Centro Espírita oferece tá bom amanhã ao meio dia Miranda, suas despedidas é, muita paz a todos lembrando de Jesus quando nos diz no mundo passarei por atribulações mas tendo bom ânimo eu venci o mundo o planeta que nós vivemos está passando momentos críticos em situação de dor e tormenta semelhante ao momento do cristianismo nascente e nesse momento de transição moral da terra a dor está exacerbada mas tenhamos confiança não estamos a sós mandar um grande abraço aqui para todos os ouvintes pedimos desculpas porque foram muitas participações não deu para citar o nome de quase ninguém mas vamos tentar ao longo da semana Berenice, Nelson tentar entrar no Facebook você do WhatsApp muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem aqui eu li todas tem um aqui que é de Alagoas aqui é o Arnildo o pessoal está mandando um abraço para todo mundo os nordestinos estão aqui felizes com a presença de Berenice e Miranda muito obrigado muita paz até quinta-feira com mais um debate na Rio com o nosso grande amigo irmão André Afonso Monteiro até lá este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte